Música Nele não se via beleza nem formosura O criador se esvaziou, se assemelhou a criatura Questionavam quem seria aquele jovem galileu Lá estava a luz do mundo, a imagem exata de Deus Emmanuel, Deus conosco, o amor carne se fez Abrindo mão de si, se fez servo, o eterno rei Se fez pão para o famílio, matou a sede do sedento Para a alma frita e cansada, ele é o refrigério Diante de leprosos, publicanos e de todo sinédrio Seu falar e seu viver mostraram que amar é o remédio Curava enfermos por todos os lugares, até o sábado E a compaixão até hoje deixa fariseu escandalizado Obediente foi a cruz e lá mudou nossa sorte Venceu o ódio dos seus algozes, venceu o mundo, venceu a morte O eterno, justo e santo se entregou pelo pecador Venham todos, celebremos a vitória do amor A luz, nasceu a esperança dos homens A esperança Levou ao monte sua cruz Se entregou a preços de sangue O amor, ao pai clamou Se entregou e expirou Vitorioso amor A morte não A morte não O derrubou Ressuscitou Vitorioso amor Último suspiro está consumado Sangue de Deus Regou o calvário Livre acesso ao pai O véu foi rasgado de alto a baixo Humilhado, despido O cordeiro foi erguido O bendito pelo mundo No madeiro se fez maldito Mas eis que o céu se abriu E triunfante ele acendeu Os olhos cheios de esperança Contemplavam o filho de Deus Como o rei glorioso A desce do pai se assentou As portas do inferno não prevaleceram O amor triunfou És o caminho a seguir Vida, verdade, encontro em ti Pra onde mais eu posso ir E a cada passo, e a cada passo És o caminho a seguir Vida, verdade, encontro em ti Pra onde mais eu posso ir No céu resplandeceu a luz Levou ao monte sua cruz Se entregou a preço de sangue Ao pai clamou, se entregou E respirou Vitorioso amor A morte não o derrotou Ressuscitou Vitorioso amor 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 Obrigado.